Angola Que veio junto Com seus súditos Acorrentados Em carros de boi Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angola Congo Benguela Mondiolo, cabina, mina, que loa, rebolo Aqui onde estão os homens Do lado cana de açúcar Do outro lado carnesal Ao centro os senhores sentados Vendo a colheita do álbum não branco Sendo colhidos por mãos negras Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi é quem manda Zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi é quem manda Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Angola Compe Benguela Montoro Capila Mila Quiloa Rebele Angola Angola Compe Benguela Monjolo Cadinda Nina Quiloa Rebele Eu quero ver, eu quero ver plantor Diz Diz Olá Obrigado.